Na noite do domingo, duas pessoas morreram depois de uma colisão entre duas motos na rodovia Carlos Bragui, Iranduba, a 21 quilômetros da capital amazonense. As vítimas foram o missionário Antônio Mendes de Sá, de 47 anos, e o motoqueiro Carlos Nunes Falcão, de 25. O laudo do IML apontou as causas das mortes, hemorragia cerebral e traumatismo craniano. O caso foi registrado no 31º DIP, em Iranduba. E a polícia prendeu um homem suspeito de assassinar duas mulheres na semana passada. O comparsa dele ainda está foragido. Felipe Xavier Oliveira, de 18 anos, conhecido como Cachorro Louco, foi apresentado hoje pela polícia. Ele é envolvido no latrocínio, roubo seguido de morte, das comerciantes Josane Maria Almeida e Ana Paula da Silva Pereira. O crime aconteceu no Crespo, na zona sul de Manaus. Imagens da câmera de segurança de uma empresa mostram o momento em que os bandidos correm. No dia 6 de fevereiro, semana passada, o Felipe, juntamente com o Gilvan, decidiram efetuar um roubo, certo? E deslocaram para a Avenida Silves, uma avenida de grande movimentação, e aguardando uma oportunidade para pôr em prática o seu crime. Por volta das 20 horas, as vítimas chegaram em seu veículo. E no momento em que a Josane estava abrindo porta-malas para tirar os objetos e entrar na sua residência, ela foi abordada pelo Felipe. Ele não contava com a reação da Josane, eles travaram uma luta corporal. Além das imagens do circuito de segurança que ajudaram a polícia a chegar até ele, o suspeito foi reconhecido por uma testemunha. Que constatou cabalmente que se tratava dele, que em verdade ele tinha efetuado os disparos. Essa pessoa foi ouvida em termos de confidencialidade, até para preservar a sua integridade. Fomos até o plantão criminal, onde fomos prontamente atendidos, haja visto o histórico deles, né? E as provas que são irrefutáveis, então foi decretada a prisão preventiva dele, bem como de seu comparsa, né? Que ele indica o comparsa, o Gilvan, vulgo maníaco também. Felipe foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e indiciado por latrocínio. O comparsa Gilvan Lima, de 25 anos, está sendo procurado pela polícia. Para a polícia, ele é considerado um bandido perigoso e já respondia por homicídio, crime cometido quando ainda era menor. Ele será levado para o centro de detenção provisória masculino. Uma quadrilha assaltou hoje uma agência bancária no Manoa, zona norte da capital. Os bandidos agrediram o segurança e efetuaram vários disparos. Uma cliente foi baleada. Segundo as vítimas, mais de cinco homens invadiram a agência bancária. A ação dos criminosos durou cerca de cinco minutos. Estava faltando uma senha para mim ser atendido. Quando o assaltante chegou e começou a brigar com o guarda. O guarda, brigando com ele, eu fui até próximo ao guarda. Quando eu cheguei próximo, o outro chegou com a submetralhadora e teve um tiro. Quando teve o tiro, todo mundo se desesperou e a gente viu que era um assalto. Segundo uma vítima que estava dentro da agência no momento do assalto, mas que não quis gravar a entrevista, três dos homens estavam vestidos de gari. Eles entraram no banco, mandaram os clientes deitarem no chão, agrediram o segurança e ainda levaram as armas que estavam com ele. Segundo a polícia militar, uma mulher foi baleada nos pés. Sílvio estava com a filha dele. Quando ele viu que era um assalto, correu para o depósito da agência. Eu tiro, mas já estava lá dentro. Estava atracado lá dentro. Correram lá para dentro? Vem lá para trás. Queimam dentro do depósito lá atrás. Algumas pessoas que estavam no depósito com Sílvio foram liberadas pela polícia só depois que tudo ficou mais tranquilo. Os homens não levaram nenhum pertence dos clientes, mas conseguiram levar uma quantia em dinheiro. O valor não foi divulgado. No início da tarde, a polícia localizou dois veículos que foram utilizados pelos criminosos. Em um dos carros, ainda havia marcas de sangue de um dos assaltantes que foi atingido no braço. Os policiais militares informaram que o vigilante da agência bancária também foi ferido. A proprietária do veículo onde a perícia criminal encontrou marcas de sangue, diz que dois infratores a abordaram quando ela saía da casa da mãe, no Nova Cidade, Zona Norte. A dona de casa estava no carro com o filho de apenas três anos de idade e não reagiu. No momento, eu ainda cheguei a tirar a chave da ignição, mas foi pelo impulso, não foi porque eu queria reagir. E aí ele disse, entrega, senão eu atiro. E eu entreguei a chave e saí com o meu filho e falei, não deu nenhuma palavra a ele. Somente saí com o meu filho e o que eu queria mais era livrar o meu filho. A minha preocupação era com a criança que estava no banco traseiro. Os assaltantes levaram 600 reais do carro de Ana, mas deixaram os documentos. A proprietária do outro veículo não quis gravar entrevista, mas disse que estava com a filha de oito anos quando foi abordada também por dois infratores. Os assaltantes levaram 150 reais do carro dela. Por volta das três da tarde, a polícia escoltou as vítimas até as suas casas. Em instantes, crianças são resgatadas de incêndio em uma casa na zona leste da capital. E é a correria na preparação das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus, já já. Música Música Música